O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Olá, começamos nosso armarinho da arte já quase no final da nossa semana, uma semana cheia de artesanato, costuras, cartões. Hoje, especialmente tinta, para você que gosta de mexer de tinta, muitas pessoas pediam também, através das redes sociais, algumas outras técnicas que possamos fazer, por exemplo, no MDF. E hoje vou trazer, então, uma dica que você vai gostar muito, porque pode fazer. Por exemplo, porta-copos, como a gente fez hoje, mas pode fazer em bandejas, pode fazer em quadrinhos, em caixas de madeira e em muitas outras peças que você consegue fazer ali em casa de um jeito muito fácil e que fica muito bonito. E eu falei redes sociais? Então, para você que está ligadinho ali no nosso Facebook, através do armarinho da arte, você consegue acompanhar também, todos os dias, o que a gente está postando, fotos do nosso trabalho do dia. Também no Instagram, para os amigos que nos seguem lá. Um abraço grande também para os amigos que estão curtindo nossas fotos e acompanhando toda hora ali o armarinho. O endereço de Instagram é também armarinho da arte. E se você perdeu lista de materiais, perdeu o programa de ontem, hoje uma amiga falava, eu preciso sair, hoje acho que não vou pegar o armarinho. Não tem problema, você confere lá a lista de materiais e os vídeos através do blog novotempo.com barra armarinho da arte. E deixa eu mandar um abraço para o pessoal que já está ligadinho ali em casa, querendo que a gente mande um abraço para eles. Acabou aqui, vamos ver, reiniciando o meu Facebook. Hoje até brincavam comigo o meu sotaque, dizem que eu falo Facebook, que na verdade é inglês, né? O brasileiro fala Facebook. E é verdade, eu não tinha percebido. Mas obrigada também pelos amigos, pelo carinho que o pessoal nos manda também através das nossas redes sociais. Eu tinha aqui aberto, então o armarinho está aqui. Tem já vários comentários da foto do trabalho que a gente vai fazer hoje. E eu quero mandar um abraço especial. Hoje eu não estou querendo abrir, mas tudo bem. A gente vai te mostrar aqui o que é o nosso trabalho de hoje. Para você que acompanhou nas redes sociais, acho que o Rogério vai pegar aqui. Olha só. Esse é um dos porta-copos que a gente fez. E você viu, a gente tem feito algum trabalhinho vintage, que tanto povo quer e está pagando uma nota em alguns lugares de decoração. Então você pode fazer também, você pode vender. E aqui vão me passar alguns nomes do pessoal que está nos acompanhando. Pode falar, ele. Maria Moreira está nos assistindo, nos acompanhando. A Issa também. O Rudineiser. A Ana. Erika também nos acompanha. A Tatiane. Renata. Vera. E Jocelyn também. Agora, quando eu conseguir abrir, esse negócio de tecnologia, às vezes são meio, nos deixam na mão. Mas tudo bem, a gente consegue então acompanhar. Eu vejo toda hora. Aqui eu consegui abrir. Semile Crissia. Um abraço então para ela. Gostaria de fazer... A Erika pergunta. Gostaria de fazer, disse, caixa de madeira com essa técnica. Então, você aprendendo a técnica, Erika, você consegue também fazer do mesmo jeito as caixas de madeira. A Jociane. Sevegnani. Feliz de que o programa começou. O Fábio Araújo. A Vera Schneider também. Manda um abraço para mim. Dizem, então, um abraço grande para a Vera. A Renata Cavalcante. Ligadíssima, como sempre. A Tatiana Almeida Rodrigues. A Ana Luíza. Jusineide, que falamos agora há pouco. E também muita gente que tem ateliê e que acompanha nosso programa. Então, deixa ver. Vamos passar já a nossa lista de materiais para que você confira e se prepare, porque a técnica de hoje é realmente muito gostoso de fazer. Vamos ver. Você vai precisar, então, para fazer os nossos porta-copos com craquelado. Um porta-copos de MDF. Um kit, né? Fotos vintage, empresas, pincel médio, tinta acrílica cor mostarda. Um kit craquelê. Pátina ou betume em cera. Um pano seco. E lixa número 150. Ok? Então, venham comigo por aqui. Eu já vou colocar meu avental para poder trabalhar à vontade, como eu sempre falo, né? Porque, quem sabe, a gente pode sujar nossas roupas. Não queremos isso. É o bom de trabalhar com artesanato. Você trabalhar à vontade, você poder fazer o que você gosta. Dedicar um tempo. Não faça as preços, porque às vezes realmente não vale a pena. Você não vai estar curtindo muito. Mas se você, quem sabe, tem uma fonte de renda por meio do artesanato, faça ali com calma, faça no capricho, que eu te garanto, fica bem melhor. E olha só aqui o nosso porta-copos. Ele tem uma caixinha, tá? Que eu trouxe, não pintei todo, porque assim eu queria mostrar para vocês como a gente vai pintar essa técnica. Trouxe alguns outros aqui. E o que eu fiz, gente? Olha, vou contar para vocês uma aventura essa semana, poder arrumar fotos. A gente tinha escolhido algumas fotinhos pela internet, compramos o kit e tal. Mas olha, hoje em dia, se você não tem uma loja de artesanato perto da tua casa que ofereça as fotinhos que você quer, tipo de tomate, espimentão, como essa que eu estava mostrando aqui, na internet, em qualquer buscador que você puder procurar, você vai achar também fotos. Você consegue baixar, imprimir na impressora de casa ou na alguma loja que imprima ou que faça xerox, etc. Você consegue fazer do tamanho da tua madeira, já seja para o porta-copos, seja para uma caixa, para uma bandeja. E realmente vale muito a pena porque fica muito bonito. Olha só, eu facilmente numa loja de decoração compraria, com o maior gosto, uma peça que a gente faz por muito menos. Mas está aqui. Vamos começar já, então, nossa pintura. Eu tenho um porta-copos que vem cortadinho de madeira, não é mais do que um quadradinho de madeira. E o que a gente fez? Vai colocar a tinta mostarda. Vou colocar um pouquinho aqui. Pego o meu pincel, como sempre hidrato, quando ele é de pelo um pouquinho mais macio, sempre é melhor. Tenho até um pedacinho de jornal aqui. A gente vai colocar aqui. Olha só, vamos começar a pintar. Como sempre, a tinta acrílica, o PVA, você pode dar umas duas de mãos perfeitamente, sempre que você deixe secar entre uma e outra, duas ou até mais, né? Essa cor que a gente escolheu para hoje, eu achei bem bacana. Porque ela, com duas de mãos, já estava perfeitamente. E uma coisa, algumas pessoas perguntam, é o mesmo tinta acrílica ou PVA? Então, hoje em dia, o PVA é aquele latex que a gente até pinta as paredes de casa, né? A tinta acrílica para artesanato, a qualidade dele é bem melhor. Então, você vai conseguir pintar as suas peças com mais facilidade. Ele vai ficar com melhor acabamento, tá? Mas o PVA fosco, que vem para artesanato, geralmente também vem muito bem preparado. Hoje, realmente, as diferentes marcas têm se preocupado com isso. E vocês têm uma tinta de qualidade, tá? Então, olha aqui o que eu fiz. Eu pintei, vou deixar secar, tá bom? E aí, depois, a gente vira, pinta do avesso, né? Tem que pintar dos dois lados. Ou até esse lado pode deixar livre, né? Porque eu vou colar a foto. Mas se a fotinha for um pouco menor, às vezes é bom que já apareça do lado de trás a tinta, né? Como essa que eu já tenho aqui, que já está seca, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou imprimir, como eu falei para vocês, algumas figuras, né? Eu trouxe várias que têm a ver com legumes, com verduras e tal. Então, a gente já fez mais ou menos do tamanho que vai precisar para o nosso porta-copos. Então, eu vou cortar ele aqui. E como eu imprimi com mais ou menos uma sobrinha de meio centímetro de lado, se não cortar perfeito, não tem problema, porque depois a gente vai gastar. Pode cair. Pronto. Ok. Então, eu já teria aqui uma das figurinhas que eu quero colocar no meu porta-copos. Vou afastar esse aqui. E aquele truque que a gente faz até quando encapa álbum de scrapbooking, né? Coloco numa bandejinha de sopor. Vou tirar esse aqui. Numa bandejinha de sopor, eu vou colocar um pouquinho de cola branca. Tá? O suficiente como para passar o rolinho de espuma. E uma vez que eu vejo que ele está realmente uniforme, né? Vou passar aqui. Na própria peça de madeira. Então, eu vejo que ele fique totalmente coberto. Tá bom? E que não fiquem partes, assim, mais cheias de cola que outras. Porque senão, aí a gente realmente depois vai ter um acabamento errado. Então, eu vou colocar aqui, deixando aproximadamente meio centímetro de cada lado, né? Pode ser mais ou pode ser menos, tá? Só que aí vocês têm que tomar atenção, porque vai ser o que vai ficar da tua imagem. Então, com o paninho seco, a gente vai do meio para fora, fazendo esse trabalho. Tá? E como ele tem uma parte, assim, um marco, né? Na volta, não sei se se fala marco. Mas ele tem aqui uma marquinha, né? Eu quero preservar essa marquinha. Onde der. E eu estou pressionando, vendo que não ficou nenhuma bolinha de ar, tá? Porque depois que a cola secar, já não vai ter como colar. Tá bom? Então, agora o que eu preciso fazer é deixar essa pecinha secar, tá? Aí vocês reservam, vão trabalhando em outra coisa. Quem sabe vão adiantando ou fazendo mais desses kits diferentes, coisas, etc. Porque depois que ele secar, a gente vai tirar com lixa esses cantinhos aqui, né? Então, vou deixar esse reservadinho aqui. Mas eu trouxe já outro preparado para não perder tempo e te mostrar aqui ao vivo agora no armarinho. Então, o que a gente faz? Pega uma lixa e olha só aqui a nossa dica. Pode ser uma lixa 150 para madeira, tá? Uma lixinha preta. Aqui dá para você perceber melhor. Ou pode ser a lixa de unha até. Se você diz, ah, não tenho lixa em casa, não achei essa 150. Pode ser outro número até. Mas ela precisa ser porosa para você poder cortar esse nosso papel. Então, eu vou deixar minha lixa preparada aqui. E vou convidar você para fazer um breve intervalo. Porque logo em seguida, já no segundo bloco, eu te ensino todos os passos do craquelado e do acabamento dessa nossa peça especial de hoje. Não vai embora! E aí Tchau.